RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre um teste de homogeneidade utilizando a estatística Q². Você já foi apresentado ou apresentada a estatística Q² em outros vídeos, mas agora é importante saber também sobre o que é homogeneidade. Na linguagem cotidiana, homogeneidade significa como as coisas são semelhantes, e é isso que basicamente iremos testar aqui. Vamos olhar para dois grupos diferentes e ver se as distribuições desses grupos para uma determinada variável são semelhantes ou não. Para pensar sobre isso, vamos dizer que, supondo que a gente esteja realizando uma pesquisa sobre a preferência para certas áreas de conhecimento com pessoas destras e pessoas canhotas, será que eles são igualmente inclinados para ciência, tecnologia, engenharia, matemática, humanidades ou nenhuma? Assim, poderemos configurar nossa hipótese zero e nossa hipótese alternativa. Nossa hipótese zero é que não há diferença na distribuição entre canhotos e destros em termos de suas preferências para as áreas de conhecimento. Então, vamos escrever isso. Sem diferença na preferência de área de conhecimento entre pessoas destras e canhotas. Agora, a hipótese alternativa é que há uma diferença. Sabendo disso, como faríamos para testar isso? Bem, nós já realizamos testes de hipóteses em outros vídeos, mas aqui vamos fazer de duas formas diferentes. Então, vamos dizer que essa é a população de pessoas destras e essa é a população de pessoas canhotas. Digamos que, dessa população de pessoas destras, eu tiro uma amostra de 60 pessoas, e, então, eu faço a mesma coisa com os canhotos. Não precisa ter o mesmo tamanho da amostra, então, em relação aos canhotos, eu vou pegar uma amostra de 40 pessoas. E aqui estão os dados que eu realmente coletei. Bem, para os 60 destros, 30 deles preferem as disciplinas CTE e M, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. 15 preferem humanidades e 15 são indiferentes, ou seja, eles gostam das áreas de forma igual. Agora, para os 40 canhotos, eu tenho 10 preferindo CTE e M, 25 preferindo humanidades e 5 sem ter preferência. Aí, vemos o total do número de pessoas destras e o total de canhotos. Também temos o total do número de pessoas, ou seja, de ambos os grupos, tanto os que preferem ciência, tecnologia, engenharia e matemática, quanto o total do número de ambos os grupos que preferem as humanidades. Também temos o total de ambos os grupos que não têm preferência. Agora, vamos começar a pensar sobre quais seriam os dados esperados se assumíssemos que a hipótese zero é verdadeira, ou seja, que não há diferença na preferência entre destros e canhotos. Essa aqui é a coluna dos destros e essa daqui é a coluna dos canhotos. Bem, supondo que a hipótese zero é verdadeira, que não há diferença entre destros e canhotos em termos de sua preferência, nossa melhor estimativa de qual distribuição de preferência estaria na população em geral viria dessa coluna total. Uma vez que não estamos assumindo nenhuma diferença, assumiríamos que, em qualquer grupo, 40 de cada 100 preferem ciência, tecnologia, educação e matemática, ou 40%. 40% prefeririam humanidades e 20% não teria nenhuma preferência. Sendo assim, o nosso esperado seria aqueles 40% dos 60 destros que preferem ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Quanto é 40% de 60? Bem, 0,4 vezes 60 é 24. Da mesma forma, esperaríamos 40% preferindo humanidades. 40% vezes 60 é 24 novamente. E, então, esperaremos 20% do grupo de destros sem ter preferência. 20% de 60 é 12. E aqui, mais uma vez, somando tudo, temos 60. Agora, fazendo o mesmo para os canhotos, nós passaremos pelo mesmo processo. Esperaríamos 40% deles preferindo ciência, tecnologia, engenharia e matemática. 40% de 40 é 16. Nas humanidades, novamente, 40% de 40, ou seja, 16. E os sem preferência, temos 20% de 40, que é 8. Somando tudo isso, temos 40. Depois de calcular esses valores esperados, é um bom momento para ter certeza que temos todas as condições sendo atendidas para realizar um teste de Q². A primeira é a condição aleatória, ou seja, é preciso que as amostras sejam verdadeiramente aleatórias. Bem, esperançosamente atendemos essa condição. A segunda é que o valor esperado para qualquer um desses grupos de dados tem que ser pelo menos igual a 5. Também atendemos essa condição, já que todos eles são pelo menos iguais a 5. Agora, a última condição é a condição de independência, que é atendida se temos uma amostra com reposição. Ou se não tivermos uma com reposição, pelo menos temos que ter certeza que as amostras não sejam maiores que 10% da população. Vamos assumir que esse também é o caso. Agora, estamos prontos para calcular nossa estatística Q². Nossa estatística de Q² é igual a a diferença entre o que temos e o esperado ao quadrado, dividido pelo esperado. Portanto, temos 30 menos 24 ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 24. E vamos somar e fazer isso com todos os seis grupos de dados. Então, vamos para o próximo. Isso vai ser, se eu olhar nesse e nesse aqui, teremos 10 menos 16 ao quadrado sobre o esperado, que é 16. Mas, olhando para esse grupo de dados e o esperado, eu vou ter 15 menos 24 ao quadrado sobre o esperado, que é 24. Mas, agora olhando para esses dois números aqui, teremos 25 menos 16 ao quadrado sobre o esperado, ou seja, 16. Mas, olhando para esses dois aqui, temos 15 menos 12 ao quadrado sobre 12, que é o valor esperado. Mas, por último, mas não menos importante, deixe-me encontrar uma cor aqui que eu ainda não usei. Olhando para isso e isso, diríamos, bem, temos 5 menos 8 ao quadrado sobre o esperado, que nesse caso é 8. Agora, depois de obter esse valor para a estatística aqui, quadrado, a próxima pergunta é, temos quantos graus de liberdade? Uma regra simples é apenas olhar para seus dados e pensar sobre o número de linhas e o número de colunas. Temos três linhas e duas colunas. Então, o número de graus de liberdade vai ser o número de linhas menos 1, ou seja, 3 menos 1, vezes o número de colunas menos 1, que nesse caso é 2 menos 1, que é 1. Então, isso vai ser igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Agora, o motivo disso fazer sentido é que se você conhecesse dois desses grupos de dados, e se você soubesse os valores totais, então você poderia descobrir os outros grupos de dados. Se você conhecesse esses dois grupos de dados, você poderia descobrir isso. Se você conhecesse esse grupo de dados e você conhecesse o total, você poderia descobrir isso. Se você conhecesse esse grupo aqui de dados e você soubesse o total, você poderia descobrir isso. E se você descobriu isso e isso, então você poderia descobrir isso bem aqui também. E é por isso que essa regra de ouro funciona. O número de linhas menos 1 vezes o número de colunas menos 1 te fornece o número de graus de liberdade. Agora, dada essa estatística de que quadrado que eu não calculei, mas você poderia digitar isso em uma calculadora e descobrir, e tendo esses graus de liberdade, podemos então descobrir o valor p. Podemos descobrir a probabilidade de obter uma estatística aqui quadrado tão extrema ou mais extrema. E se isso for menor que o nosso nível de significância, que deveríamos ter definido com antecedência, então nós rejeitaríamos a hipótese nula e daríamos como sugestão a alternativa. Se isso não for menor que o nosso nível de significância, aí não poderemos rejeitar a nossa hipótese zero. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí